Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, o negócio é o seguinte, galera, temos aqui mais um desafio, vamos aqui ó, desafio do mapa, temos o último desafio aqui, é o seguinte, usa um gesto como o Thor em ruínas no topo de uma montanha, então é isso aí, vou mostrar pra vocês onde fica exatamente esse local aqui, vamos jogar na equipe esquadrão, e já sabe como é que funciona, assim que o ônibus decolar eu volto, mas enquanto isso você já deixa seu like, já se inscreve no canal, já compartilha com a galera, manda no grupo da família aí, manda pro tio, manda pra tua avó também, vai que ela gosta, deixa o like lá. Não sei lá, se inscreve, precisamos de inscritos aqui, e a galera aqui participando e comentando, que eu respondo geral, beleza? Então, quando o ônibus decolar, eu volto. Muito bem, muito bem galera, decolamos aqui, eu vou mostrar pra vocês exatamente onde tá, cara, é um negócio meio, acho que não tem muito como ver daqui de cima, né, vamos por aqui, ele fica aqui ó, não é nesse, ele fica, não é nesse, ele fica aqui, não dá pra ver no mapa, né, é uma doideira essa situação, por que se é que não dá, vamos tentar cair já na boa lá, vamos tentar nos segurar pra chegar lá, não é naquele, não é naquele, é naquele ali, ó, ou será que é nesse daqui, deixa eu ver, peraí, Ah, é nesse daqui, ó, então vamos lá, coordenada correta é F8, coordenada F8, vamos tentar já cair lá na boa, a gente já chega lá e dá um movimentão e vamos nessa, cara, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê? Tá chegando, galera, tá chegando, mas enquanto tá chegando lá, você tá aqui olhando o vídeo, faz assim ó, já deixa o like, já deixa o like, já se inscreve no canal, já chama um amigo aí do colégio, manda pra colégio, ninguém tem colégio esse ano, né, cara, tá uma loucura, ou já voltaram as aulas, acho que não, né, muita gente sim, muita gente não, depende, vamos lá, mas já deixa o like, já compartilha no grupo aí do colégio aí, cara, aquele evento de casa, tá fazendo grupo, compartilha lá, aí galera, só pra dar uma pausa no evento de casa, já manda aqui pra galera esse vídeo, beleza? Vamos lá, vamos cair aqui, tem que cair exatamente nessa montanha aqui, tem umas ruínas aqui, tá vendo? Beleza, a gente já vem aqui, vai mandar um gestão aqui e vai com as ruínas aqui, show, mandou aqui, tá lá o gesto, gesto novo no vestiário, yeah, tá aí, despertou o Thor, Se te ajudou, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, Instagram, redes sociais, tamo junto, beleza? Valeu galera, agradeço muito sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, compartilha, valeu, fui! Tchau, tchau!